E começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é looks no provador da loja Renner, tá maravilhoso e você não pode perder Mas antes da gente começar o nosso vídeo, quero convidar você que tá chegando agora a se inscrever no meu canal Pois tem vídeo novo aqui toda semana e não se esqueça de deixar aquele like, pois ele ajuda muito E agora cheio de falação, vambora pro vídeo porque o vídeo tá babado, vambora! E o nosso primeiro look é um conjuntinho todo no rosa, vamos falar dessa camisa linda, nesse tom de rosa maravilhoso, que eu amo demais Ela possui gola colarinho, mas eu embuti essa gola aí pra dentro pra dar um charminho a mais na camisa Mas também fica muito bonita com o colarinho à mostra Ela possui manga 3 quartos, tem esse bolsinho grande em um dos lados da camisa E o tecido é plano, é um viscolinho com 75 de viscose e tem 25 de linha Então é uma camisa assim maravilhosa, gente Tem dos tamanhos do PP ao GG e só tem nessa cor rosa E ela tá no valor de R$179,90 e é da Marfino e o comprimento dela é bem ok E pra combinar peguei essa calça no modelo Pantacour E também tem até uns shortinhos que dá pra fazer combinação, uma bermudinha assim bem fofa E a camisa eu peguei no tamanho P, agora vamos falar da calça Ela possui costos compassantes, tem esse cinto corda pra fazer aquela amarração Olha que detalhe bonito, gente E o fechamento são em botões contrastantes Possui preguinhas aí na frente, possui bolsinho na frente E na parte de trás ela é lisa E o tecido também é um viscolinho Não achei ela transparente pra ela ser um rosa assim mais claro E ela tem dos tamanhos do PP ao GG Essa eu peguei no tamanho M, achei que vestiu super bem E tá no valor de R$199,90 e é da marca Marfino Agora para tudo pra esse look, gente Porque esse aqui foi o meu preferido com certeza Nesse preto, com esses tons de bege, com esses detalhes Gente, tá muito maravilhoso Vamos falar da blusinha Ela é no modelo regata, tem gola redonda Tem detalhes contrastantes nos tons de bege E o tecido é plano É 92 de viscose e 8% de poliéster A cor preta, gente E os detalhes no bege é de 91 de viscose e tem 9 de poliéster E ela possui dos tamanhos do PP ao GG Essa eu peguei no tamanho G, não achei outro tamanho no dia Mas eu tenho certeza que a M ficaria super ok E ela tá no valor de R$99,90 Eu achei que o preço tá bem bacana Porque tá uma blusa assim bem arrumada, muito chique E ela é da marca Cortelli E a calça que faz conjunto é no modelo reta Tem cos largo, tem recortes nas laterais Que eu adorei esse detalhe, gente Achei muito lindo Tá muito chique, olha só O fechamento dela é por botão e zíper Ela possui cos elástico nas costas E ela possui bolsinhos aí na frente Na parte de trás ela é lisa Olha que linda, gente De lateral essa calça aqui Maravilhosa, viu? Eu fiquei encantada com esse conjunto E a calça possui dos tamanhos do PP ao GG Essa peguei no tamanho G, gente E ficou perfeito esse tamanho, viu? Não precisa de ajuste nenhum E ela tá no valor de R$159,90 E é da marca Cortelli E lembrando que vou deixar todos os links na descrição do vídeo E vou fixar também no primeiro comentário Depois vocês vão lá e dão uma conferida E temos também o nosso cupom de desconto Que é o PATSANTOS Com letras maiúsculas Para compras acima de R$199,90 Com descontinho de 10% Já tá valendo super, né, gente? Eu adoro o cupom de desconto E agora vamos pro próximo look Que também tá um arraso Essa calça, meu Deus do céu Essa calça eu já provei ela Em um outro vídeo Todo no conjuntinho laranja Agora ela dá pra combinar com muita coisa Olha como ela ficou linda Essa cor vibrante Com uma cor mais neutra Essa blusinha tá um chuchuzinho Ela tem golinha V Ela é toda listrada O fundinho dela é bege E ela tem um detalhe, gente Uma faixinha nas costas Olha só E ela é mais curtinha As manguinhas dela são bufantes E eu peguei ela no tamanho P E ela tem dos tamanhos do PP ao GG E o tecido é um viscolinho E ela é da marca Cortelli E tá no valor de R$159,90 A calça é no modelo reto O fechamento é por um botão transpassado E contrastante Possui preguinhas aí na frente Possui bolsinhos na frente E bolsinho fake na parte de trás O tecido é um viscolinho Com 68% de viscose Tem 28% de linho E 4% de fibras diversas Não achei ela transparente Tá uma calça assim bem fresquinha, né, gente? Ideal para o verão E olha o detalhe que ela tem na barrinha Perfeita essa calça, né? Muito linda Eu achei que o tamanho que eu peguei Deu super certo Foi o tamanho 42 E ela tá no valor de R$199,90 E ela é da marca a Collective E ela possui dos tamanhos do 34 ao 44 E esse look ficaria perfeito Com uma sandália de tiras, né, gente? E agora eu tô mostrando o comprimento da blusinha E é bem ok E o nosso próximo look É um vestido todo estampado No comprimento midi Que tá muito maravilhoso Imagina esse vestido, gente Com uma jaquetinha jeans Ou até mesmo uma jaquetinha de couro E uma botinha Fica perfeito, né? Ele tem decote V Ele é no modelo regatinho A regata dele, gente, é mais larguinha Dá aquela cobrida boa Aquele gordinho que a gente tem aí no braço Gente, que eu odeio, viu? E esse aí deu uma disfarçada bem legal E ele é bem acinturado O tecido dele é uma malha de viscose Com 93 de viscose E tem 7% de elastano Então vestido assim bem fresquinho E a estampa são folhagens, coqueiros Gente, olha É tão estampando muito maravilhosa E ele tem umas fendas nas laterais E possui dos tamanhos do P ao GG Esse eu peguei no tamanho M Ele tá no valor de R$159,90 E ele é da marca Marfino E eu achei que o preço tá bem ok, gente Porque tá um vestido assim bem bonito Bem fresquinho E bem moderninho E o nosso próximo look É num comprimento longo Tem decote V Tem manga curta sem cava Olha só, gente A estampa Tá uma estampa assim bem diferentona, né? São folhagem E deu aquele contraste Esse detalhe do bege com preto Com a parte de baixo Eu gostei demais E ele é todo texturizado E é uma malha de crepe Com 90% de viscose 8% de poliéster E tem 2% de elastano E ele tem um elástico aí abaixo do rosto E esse vestido vai ficar lindo Com uma sandália off-white Ou até mesmo uma sandália preta De tiras Com saltinho bloco Vai ficar uma combinação perfeita E ele tá no valor de R$179,90 Peguei no tamanho G E ele é da marca Cortelli E ele possui dos tamanhos do PP ao GG Olha só como ele vestiu na parte de trás, gente Olhando assim parece até uma saia com crópede, né? Tá muito lindo esse vestido, viu? Esses detalhes Eu adorei E ele tá com um ótimo caimento Olha só, tem bastante tecido aí na parte de baixo Esse vestido tá bem ok Eu amei E o nosso próximo look também é um vestido Mas é no modelo assim mais curtinho Que com certeza eu usaria com tênis branco Ou até mesmo uma rasteirinha, gente Dourada Vai ficar muito gracinho esse look E ele é no modelo t-shirt Ele tem decote V Tem manga curta Tem detalhe lateral E o tecido é plano É um viscolinho 80% de viscose E 20% de linho Achei que ele vestiu super bem Olha só como ele vestiu na parte de trás, gente E o comprimento dele é bem ok E ele possui um detalhe em bolsinhos aí, gente Nas laterais Olha que vestido bem charmosinho E ele possui na cor amarela também Que tá bem bonito E ele tem dos tamanhos do PP ao GG Esse eu peguei no tamanho M E ele tá no valor de R$159,90 Ele é da marca Marfino Olha o detalhe que ele tem, gente Do viés aí nas laterais Tá muito lindo esse vestido, né Só que o escarpão aí matou o vestido, né, gente Fala sério Ele possui umas fendinhas aí nas laterais Umas fendinhas bem pequenininhas Quase não dá pra perceber Mas ele tá muito lindo E agora chegamos no nosso último look Com certeza Esse eu levaria pra casa de olhos fechados Achei que vestiu muito bem E é um macacão na cor preta Ele é no modelo longo Tem gola colarinha Tem manga curta E o abotoamento dele é frontal E tem uma cintura assim bem ajustada Possui bolsinhos aí na frente Olha os botões, gente Na cor dourada Todo trabalhado Olha essas manguinhas Que charme Possui preguinhas aí nos ombros E o tecido é uma malha de moletinho Com 98 de poliéster Tem 2% de elastano Olha só como esse danado vestiu na parte de trás, gente Maravilhoso Eu amei E ele é todo liso aí na parte do bumbum Não tem detalhe nenhum Não tem bolsinho E olha só essa golinha dele é mais altinha Eu amei, viu Tá muito perfeito Ele possui um elástico aí na cintura E ele possui dos tamanhos do PP ao GG E esse eu peguei no tamanho M Achei que esse tamanho tá bem ok E ele é da marca Cortelli E tá no valor de R$219,90 E com certeza eu combinaria esse macacão Com uma sandália dourada De salto alto Saltinho bem fino Bem maravilhoso Ou até mesmo um tênis branco Ficaria bem ok nesse look, gente Esse macacão preto vai bem com tudo Até o Mamule ficaria muito charmoso Gente, eu fiquei encantada, viu Eu achei que ele deu uma cinturada bem boa E eu amei E eu vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo com bastante novidades E não esqueça de deixar o like Se você não é inscrito, já se inscreve Beijo, fui!